Eu sempre tive a sensação que na minha trajetória de vida aconteceria algo além da expectativa da minha família em termos de trabalho ou do que é considerado normal na nossa sociedade. Era como se fosse um chamado, uma intuição, um desejo de encontrar o meu talento, algo que eu amasse, algo que eu pudesse construir o passo a passo. Aos 18 anos me sentia um peixe fora da água, eu buscava aquela liberdade de poder viver em outro país e por isso eu resolvi alçar voos e fui parar em Israel. Quando eu cheguei lá eu fui morar em um kibbutz. Kibbutz são comunidades agrícolas organizadas de forma democrática e igualitárias. Enquanto eu conhecia pessoas do mundo todo, aprendi uma nova língua, eu me vi um cidadão do mundo. Eu resolvi ir atrás dessas experiências e virar um mochileiro. Eu vivi em mais dez países por sete anos. Eu me tornei um mochileiro profissional. Enquanto eu estava buscando culturas, eu descobri a minha identidade e a minha paixão. Na Tailândia eu fiz o meu primeiro curso de culinária. Na Índia eu descobri que a comida tem um poder muito maior do que servir, mas sim de conectar com a essência das pessoas. De volta ao Brasil, eu resolvi estudar gastronomia quando ninguém ainda falava disso. O que eu aprendi é que, ao fazer uma receita, é muito mais do que criar uma técnica procurar o bom sabor. É uma forma de se relacionar com o mundo. É uma forma da gente aprender a lidar com o outro, ter mais compromisso, ter mais respeito, ser disciplinado, ser organizado. Mas muito mais do que isso é aprofundar o elo entre o homem e a natureza. Eu decidi empreender, mas, de novo, me veio uma inquietação, eu vou fazer algo como na minha família de empreender, mas só vou mudar o tema. Foi aí que eu resolvi deixar tudo para trás pela segunda vez. O meu despertar aconteceu quando eu subi uma favela pela primeira vez. Eu fui na favela de Jaguaré, em São Paulo. Enquanto eu subi aquela favela, algo relacionado àquele ambiente, não sei, a desigualdade social estava à frente de mim. E eu tive um insight, uma motivação. Minha pergunta é, se essas pessoas que vivem aqui encontrassem, pessoas que cozinham, algo que despertasse nela, assim como aconteceu comigo, um desejo, e se elas virassem profissionais nessa área, conseguissem ter um significado para a sua vida e voltassem a sonhar. Para as pessoas que perderam a esperança, a comida pode virar esse local de abrigo e acolhimento. Nós começamos um curso profissionalizante de cozinha com jovens daquela comunidade e conheci a Urideia. A Urideia vinha de uma história muito sofrida, com muito preconceito, com uma baixa autoestima. E o que eu aprendi naquele momento é que as pessoas que vivem em comunidades, elas precisam mais de uma técnica para o mercado de trabalho e uma recolocação. Elas precisam de cuidado, elas precisam de amor, elas precisam de encorajamento. Algo que faça elas superarem o passado que não lhes pertence mais. A Urideia, com toda a sua história de vida, foi convidada para ir à ONU representar as metas do milênio numa exposição chamada Conquistando os Sonhos. Ela representava a meta número 8, Parcerias para o Desenvolvimento. Essa exposição era para inspirar e engajar líderes e autoridades a terem mais trabalho e engajamento nas metas do milênio. Naquele momento, a Urideia se transformou. Ela discursou ao lado de Kofi Annan, o secretário-geral da ONU, e eu vi a nossa missão de vida se revelar. Eu nunca morei numa favela, eu nunca passei fome, mas a Urideia passou por tudo isso e ela se transformou. Do meu lado, eu tive todas as oportunidades, eu sei articular e eu quero montar um negócio. Foi aí que a gente voltou junto. Encantado pelo conceito de negócios sociais, a gente montou um bufê escola para focar em qualificação de empreendedores que vivem em comunidades. Esse curso virou a essência da gastromotiva. A gastromotiva, focada em cursos profissionalizantes para empreendedores, começou a levar essa tecnologia adiante, fazer parcerias com universidades e ela acabou, nesses anos todos, 11 anos, levando capacitação profissional para mais de 3.500 pessoas, acelerando 240 negócios e levando um novo pilar de educação alimentar para mais de 100 mil famílias. Foi aí que nasceu o conceito de gastronomia social, que é usar todo o potencial da comida e da gastronomia para trabalhar com esses problemas complexos que a humanidade serve hoje, como a fome, a pobreza, a desigualdade social e a má nutrição. Nós já levamos esse conceito para o Fórum Econômico Mundial em Davos, ao Banco Mundial, e hoje nós temos parcerias sólidas com a FAO, com o BID e com o World Food Program. O que nós esperamos é reverberar os conceitos da gastronomia social para engajar líderes, para que eles possam se inspirar e multiplicar e escalar essas histórias para que elas se tornem políticas públicas. Em 2016, nós inauguramos a Casa da Gastronomia Social no Rio de Janeiro. Junto com o chefe Máximo Bottura, o melhor do mundo, e a jornalista Alexandra Forbes, nós decidimos construir um legado para valorizar o capital humano da cidade do Rio de Janeiro, um presente para a cidade. O refetório gastromotiva, ele opera todos os dias. Uma das coisas que mais nos incomoda é o número de pessoas que hoje vivem em situação de rua na cidade do Rio de Janeiro, que nesse último ano passou de 5 mil a 15 mil pessoas, também o desperdício dos alimentos. Hoje, 7 milhões de pessoas no Brasil têm fome. Então, o refetório gastromotiva é um restaurante escola comunitário. Nós só cozinhamos com ingredientes excedentes que iriam ser descartados, não manipulados, que iriam para o lixo. Nós trabalhamos com organizações que trazem os nossos beneficiários, que nós chamamos de convidados, que são pessoas em situação de rua. Todas as noites, chefes assinam o cardápio. Mais de 60 chefes do Brasil e do mundo foram ao refetório e fizeram um prato principal, uma entrada, uma salada, uma sobremesa, para que essas pessoas sintam dignidade. A magia acontece quando a pompe se encontra, quando a gente tem, e cria elos. Como esse espaço é um espaço de desenvolvimento, também é uma escola para cozinheiros. Nós trabalhamos a educação alimentar. Ele é o hub da gastronomia social. Na noite de Natal, eu e minha comunidade judaica fizemos uma ceia linda. Mas, no final dessa ceia, um dos nossos convidados me olhou no olho e fez questão que eu prestasse atenção no que ele tinha para falar. O Fabrício olhou para mim e falou, Nessa uma hora que eu estou aqui, eu me lembro que sou gente e eu esqueço que moro na rua. Isso me tocou, fui passar o ano novo e eu voltei com a história do Fabrício e descobri que ele já trabalhou num restaurante. Mas ele estava há 20 meses nas ruas. Oferecemos o curso profissionalizante, ele estagiou no refetório e, de repente, ele foi empregado, virou funcionário do MEN esse mês passado e, há duas semanas atrás, alugou um apartamento. O que aconteceu com o Fabrício é que ele tomou, virou o protagonista da sua vida e deixou a sua condição e resolveu lutar pelo que ele é capaz. A gente ofereceu mais do que um prato para encher a barriga. A gente ofereceu colhimento e uma oportunidade real. Nove das 17 metas do desenvolvimento sustentável estão relacionadas à comida. Então, é a hora de nós percebermos com muita atenção o que comemos, por que comemos e o que descartamos. É a hora, principalmente, de a gente olhar o outro como igual. Nós acreditamos que todos têm direito a uma alimentação boa e saudável. E a gente acredita que todas as pessoas podem ser agentes de transformação. A minha história, a da Aurideia, a do Fabrício, elas não deveriam ser histórias extraordinárias. A mesa tem esse poder de nos conectar. Então, acredite na gastronomia social. Aplausos. 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 Aplausos.